Música 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 Ótimo é o Bolsonaro É, isso aí Ah, é bom o Lula também Defende milícia Defende milícia É isso? É isso que vocês entendem Sai daí ô bandida, quebrou o país Ah, é, fui eu, é Também A senhora também, né A tua hora vai chegar É, isso aí Ah, é bom o Lula também Defende milícia É isso que vocês entendem Sai daí ô bandida, quebrou o país Ah, é, fui eu, é Também A senhora também, né A tua hora vai chegar Música Música Música